O Unifeg sediou na manhã de sábado a segunda edição do Encontro Pedagógico com Professores das Redes Pública e Privada de Guaxupé. A intenção do evento é conversar e propor ideias sobre a educação inclusiva, em especial para crianças com autismo e síndromes relacionadas. A realização do evento é pioneira no Brasil e vista com bons olhos pelos pedagogos. Bem cedo, alunas do curso de Pedagogia do Unifeg se misturavam com professores de toda a cidade. A inscrição no curso era validada através da doação de um brinquedo educativo para o Instituto Cavaleco, que atende mais de 60 crianças com algum tipo de deficiência ou síndrome. O evento foi dividido em duas partes. A primeira, pela manhã, contou com a presença da professora Cláudia Moraes. Carioca, ela faz parte de um grupo de pesquisas sobre o método TIT, trazido ao Brasil nos anos 90, e que orienta professores a desenvolver o método estruturado para incluir os alunos com algum problema nas salas de aula normais. Eu falo um pouco sobre o estilo de aprendizagem, porque os autistas aprendem de maneira diferente. Falo um pouco sobre adaptações curriculares e também sobre o ensino estruturado, que é a minha formação, que o ensino estruturado faz parte da metodologia TIT, que é um método específico para pessoas com autismo e síndrome escorrelata. A idealizadora do projeto é professora na Escola Municipal de Guaxupé e todos os dias encara desafios em sala com alunos autistas. Eliane fomenta a realização do evento desde o ano passado, quando foi abraçada por instituições públicas e privadas, devido à necessidade de cada vez mais colocar jovens em condições específicas de aprendizado dentro da escola. Todas as escolas de Guaxupé, que fizemos parceria com a prefeitura, municipais, particulares, todo mundo unido, como você pode ver aqui, professoras de todos os lugares, e elas serão disseminadores, elas vão passar a informação para frente para que consumam outros. Eles terão essa responsabilidade de passar para a sua escola essas técnicas de como organizar esse material. No auditório Elias José Lotado, com quase 150 pessoas, também compuseram a mesa da frente, a diretora do Colégio Dom Inácio, Juliana Costa, a secretária municipal de educação, Sandra Aparecida da Costa, e a coordenadora do curso de pedagogia da faculdade, Marilda Rabelo. Cada uma expressou sua satisfação em participar do evento, e todas vislumbram melhorias para o ensino, ressaltando que um seminário como esse é muito avançado em comparação a outras regiões do Brasil, que ainda nem levantam a discussão sobre educação inclusiva. A parte 2 do encontro ocorreu durante a tarde, onde 35 representantes das escolas participaram de uma oficina de construção de materiais para a alfabetização, tema central do encontro deste ano. Tanto para a Elaine quanto para a Cláudia, Guaxupé dá um salto à frente, e fazer com que mais crianças tenham um ensino de qualidade é benéfico tanto para alunos, como também para professores, que cada dia a mais se capacitam para atender as demandas de um mundo que precisa saber agregar mais e excluir menos. No Brasil, o tema da inclusão está sendo muito discutido, mas as ações não têm sido tão efetivas quanto a gente gostaria. O exemplo de Guaxupé é um pouco diferente, e é um exemplo que até me alegra mais. Nós estamos no segundo seminário, discutindo sobre educação inclusiva para autistas, e a formação aqui é muito boa. O interesse dos professores também é muito grande, e essa busca é que é transformadora. Antigamente, as crianças que tinham deficiência, elas ficavam em casa, elas não iam para a escola. Hoje, as crianças todas têm o direito de ir para a escola, e os pais já estão conscientizados disso. Criança precisa de escola, precisa de criança, precisa de educação. É um direito garantido por leis. Mas, além de ter esses direitos, para que isso se efetive, é preciso práticas, práticas pedagógicas específicas, para que eles consigam aprender.